Francisco Hertel tinha 85 anos e estava internado no Hospital Regional de Joinville desde o último dia 23 por problemas cardíacos e respiratórios. Ele faleceu ao meio-dia desta terça-feira. Em dezembro de 2021, seu Francisco esteve no Sudoeste na comemoração de 25 anos de sacerdócio do filho Dom Edgar e falou orgulhoso da vocação de Dom. Desde criança eu sempre falava que ia ser padre, né? Também eu nunca disse não, sempre apoiei, nunca mandei dizer vai, vai. Ele só sempre dizia eu quero ser padre, né? Então eu estudei de criança. O corpo de Francisco está sendo velado no cemitério Parque Jardim das Flores em Joinville e a celebração de Ezequia será às duas da tarde desta quarta-feira e em seguida o sepultamento. Dom Edgar viajou a Santa Catarina ainda na semana passada quando o pai estava internado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.